Agora uma segunda parte do treinamento, antes eles faziam sem nada, só correndo, agora eles vão fazer o circuito com a bola. O professor Marquinhos está ensinando ali como é que é essa fase do treinamento, agora As duas pernas, as duas pernas, direita e esquerda, vamos trabalhar as duas pernas, dois lados da perna, direita e esquerda, isso, vai treinando de lado, próximo da bola, próximo da bola, próximo da bola, próximo da bola, não, 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 está errado, está errado. Direita e esquerda, as duas pernas, as duas pernas, a volta aqui. É o negócio Parece fácil, mas tem que ter realmente força de vontade Porque tem que ter um controle ali Fazer a coisa direita Ele é rico, não deu certo, volta e começa tudo de novo É assim que aprende Repetição Estamos aqui na praia Riviera de São Lourenço Projeto Vida Saudável Dirigido pelo professor Marquinhos E ele é rígido mesmo com esses meninos Mas para eles aprenderem Estive perguntando a eles agora o que eles achavam do professor Eles falaram Ele é meio rígido, mas ele é legal Eles gostam Realmente se não houver disciplina Não tem Eles tem que fazer exatamente como Olha só O moleque já tem o controle Isso aí Perna direita e perna esquerda As duas pernas Perna direita e perna esquerda Perna direita e esquerda Isso, perfeito Perna direita e perna direita Tem que ser exatamente do jeito que ele falou Não, 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 não Não, 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 não E aí Essa parte aqui parece que é mais difícil. Tem que puxar a bola andando de ré, e se não fizer direito o Marquinhos manda fazer de novo, a não ser quando o capole está olhando para outro e não vê. É nessa hora que quem realmente não tem vontade mesmo de ser um jogador, de ser um atleta, vai embora. Muitos garotos gostam de jogar bola só por causa da brincadeira, mas tem outros que levam a sério. As duas pernas Ivan, as duas pernas Ivan, direita e esquerda, direita e esquerda, isso senhor. As duas pernas Ivan, metei a bola agora ali, vai meter a bola para mim. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. É isso aí irmãozinho, tudo bem. Não, senhor, quer que a bota? Ai, ó! Ele me pôte, ele me pôte, ele me pôte. A duas pernas, viu? A duas pernas, viu? A duas pernas. Amém. Amém. Brancou. Brancou. Aqui. Está errado aqui. Está errado aqui. Começa aqui. Eu erro. Volta. Não tem jeito. Tem que ser com a perna direita e com a esquerda. A pirata vai com a esquerda. Virou para cá, já é com a direita. E assim vai. É aquela parte ali. Uma rézinha ali é complicado. Mas também se aprender. Tem uma chance muito grande de ser um bom atleta. Ali está alguns dos pais. Tem pais que vem trazer as crianças e dá apoio. Fica junto. Já tem outros que preferem simplesmente usar o tempo que as crianças estão aqui para se ocuparem com outras coisas. Tem casos e casos, né? Às vezes a gente tem condições. Às vezes a criança estar aqui é uma bênção para eles porque eles têm tempo de fazer outras coisas. Olha o mais fortezinho da turma aí. Olha o tamanho da criatura. Cheio de força de vontade. Olha o tamanho da criatura. Cheio de força de vontade. Olha o tamanho da que vai fazer. . . . Olha a tensão, olha a tensão Está chegando a ver de vocês aí Eles estão ansiosamente esperando a hora A hora de começar a bater a bola mesmo Isso aí é o último, ele está bem animado Calma, calma, calma Só os que eles passam Não pode recolher esses Deixa eu terminar Está errado, está errado, está errado Não recolhe ainda não Assim, vai gravar Assim, vai Isso, isso, vai Agora vai de frente, volta de costas Agora está terminando Eles já estão recolhendo Calma, calma, deixa eu acabar Deixa eu acabar com vocês, deixa eu acabar com vocês Sente aí, sente aí Sente aí Pronto, esse aí é o último Vamos parar aqui, vou fazer um outro vídeo Agora que estão indo para lá Me parece que agora É a parte que eles mais estão esperando Que é a parte que eles vão Bater a pelada mesmo Que é o futebol em si Tchau 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 Tchau